E aquele corpo carbonizado era o embaixador, porque batia o dente. Você ajudou, junto à sua equipe, a solucionar o homicídio do embaixador grego Kriakos Amirides. Ah, esse foi um outro caso interessante. Como foi esse caso? E no ML Nova Iguaçu, os restos mortais do embaixador, ele tinha sido carbonizado, né? Eu peguei o bisturi, dissequei alguma coisa, encontrei um pedaço de músculo lá que eu achei que estava viável. Saí dali, fui na casa onde ele morava. E comecei a procurar coisas que podiam ser de uso pessoal dele. Achei um óculos, levei para o setor de DNA lá da polícia. E no dia seguinte, peguei o corpo, levei para o ML Sede e fizemos tomografia computadorizada dos restos mortais, carbonizados. Ninguém nunca tinha feito isso. Fomos de madrugada para não ter imprensa. Aí eu consegui com a Interpol, a parte radiológica da boca do embaixador, era exatamente o dente do embaixador. E aquele corpo carbonizado que tinha usado esse óculos era o embaixador, porque batia o dente. E aí E aí E aí Obrigado.